Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, não sei se vocês lembram, eu fiz esse shark aqui ó, shark, carne de sol, dá uma olhada aí, já tem uns, eu acredito que deve ter uns 10 dias já, que eu fiz, dá uma olhada como ficou, aqui tem mais um pouco ainda, só que esse aqui está no sal ainda, ver se eu consigo mostrar para vocês aí, ó, tem mais um, deve ter um quilo aqui ainda, e vou estar fazendo hoje para a família aqui um carreteiro com carne de sol, acompanha aí pessoal, passo a passo, e vou fazer também um feijão preto aqui, beleza? Acompanha aí pessoal, ó pessoal, vou estar lavando ela aqui ó, para estar retirando o excesso do sal, né? Aí o que eu vou fazer? Estou colocando aqui ó, aí eu pego, tiro o excesso do sal aqui, e vou colocar em uma panela, e vou refogar ele ali, como é que fala o nome? Vou dessalgar ela, vou dessalgar ela na panela ali mais ou menos duas vezes, tem uma água quente, a gente vai acompanhando aí, beleza? Bom pessoal, vou estar cortando ela aqui ó, cortar ela meio fino, aí vocês cortam do jeito que vocês acharem melhor aí, né? Mas fica um carreteirão bruto, hein? Se tiver que comprar a carne assim é muito cara, o quilo dela é, vai estar em torno de uns 50 reais aqui na cidade, então, eu mesmo costumo fazer minha carne de sol, pessoal, alguns falam jabá, outros falam carne de sol, outros falam shark, aí depende da região pessoal, na região de vocês aí, qual que é? Fala pra nós aí nos comentários, e essa aqui pessoal, essa carne aqui, eu esqueci o nome dela pra estar falando pra vocês, mas é uma carne segunda, não é carne de primeira não, é uma carne de segunda mesmo, não tem problema né, porque a gente pega, a gente faz ela no arroz, no feijão, e dá um sabor, hein? Fica top! Bom pessoal, já cortei a carne aqui ó, pra gente, pra janta aqui, dá certo esse tanto aqui ó, aí pro feijão eu vou estar cortando aqui ó, tem mais aqui, isso aqui pessoal, deve ter um quilo e meio aí, mais ou menos de carne aí, que eu deixo pronto, vou estar fazendo só esse daqui, aí eu vou colocar na panela aqui ó, e aí eu vou colocar uma água, escaldar umas duas vezes, e vou mostrar pra vocês aí, beleza? Aí pessoal, ó, já cortei o alho, cortei não, descasquei né, descasquei o alho, descasquei a cebola, vou estar usando isso aqui ó, pra tá, como é que é o negócio aqui? Pra tá, soltando aqui, ó, tá ligando, aí pessoal, já cortei o alho e a cebola aqui, aqui ó, esse é o ponto de tá retirando a água e jogando fora, esse branco aqui é o sal, ele sobe, aí fica branco ó, ele sobe aqui, a gente pega e joga fora, porque se ele chegar a ferver, a carne ela puxa de novo o sal né, então, o momento de jogar fora é agora, a água, trocar né, beleza? Bom pessoal, vamos tá, retirando a água, consegue pegar aqui ó, ó, escurar aqui, porque esse derramada reta tá quente hein, se ele tá do, ó, aí o sal ele ameniza bastante aqui pessoal, apesar que eu não faço salgado, salgado não, eu coloco só um pouco, e eu faço com sal grosso também, tem gente que faz com sal fino né, eu faço com sal grosso, olha que bonito, eita, eu pego, dou uma lavada nela aqui, pra tirar esse, esse tanto de sal, ó, a gente pode comer ele tranquilo, que não vai estar salgado, vai estar no ponto pessoal, ó, mesmo processo, ó, tá top, beleza pessoal, pessoal vou tá, já fiz o segundo processo, agora eu vou tá fazendo, vou tá fritando ela, e vou mostrar pra vocês aí, beleza? pessoal, vou tá colocando essa peça aqui, ó, no feijão, aí eu vou cortar, eu vou ver o tanto que vai dar, dependendo eu pego mais aqui, ó, vou fazer com esse feijão preto, beleza? aí eu vou tirar o excesso do sal, novamente, esse aqui pessoal, eu não vou tá escaldando, como eu vou colocar pouco no feijão, e o feijão eu não vou pôr sal, vai ser o suficiente, pra tá, deixando o jeito, beleza? ó, bonito, ó, top, top das galáxias, bom pessoal, esse aqui é do feijão, igual eu disse pra vocês aí, beleza? cortar uns pedaços aqui, não vai ser uma feijoada não, é só um feijão, caipira, feijão preto, com carne seca, e se eu não tô enganado, tem um, tem uns corinho de porco na geladeira ali, corinho de porco e bacon, vou tá colocando também, beleza? pessoal, esse é o couro de bacon, já cortei a carne seca aqui, vou tá cortando uns, uns coro de bacon aqui, pra dar um sabor no feijão, né, junto com a carne seca, beleza? pessoal, vou tá colocando agora na panela de pressão aqui, aí vou dar uma fritada nela, aí depois eu entro com o tempero e o feijão, beleza? acompanha aí pessoal, ó, escuta o cheiro aí, ó pessoal, ó, eu já vou aproveitar, que não ia estar gravando, e vou colocar uma, uma gordura de porco aqui, branquinha, se a carne tivesse mais gordura, eu não ia colocar nada, mas como essa carne tá, tá bem magra, aí eu coloquei um pouco de banho de porco, daqui a pouco, daqui a pouco, eu vou deixar com o tempero, e vai ficar churro, aqui eu tô, eu tô fritando, a carne seca, que eu vou colocar o feijão, beleza? bom pessoal, vou tá colocando o feijão agora, coloca aí, aqui, com o cheiro, aí mais ou menos, eu vou deixar aqui, uns 40 minutos, aí a gente vai ver o resultado aí, top, se você vai gostando pessoal, do conteúdo nosso aí, da patroa, deixe seu like, comenta, compartilha pessoal, bora ajudar nosso canal a crescer aí, beleza? e aqui eu tô já, acabando de finalizar, a fritura do, do shark, já tá no sol, do jabá, e vou entrar agora, com o tempero aqui, aqui é assim pessoal, a gente faz tudo, tudo junto aqui viu, aqui é o tempero, eu fiz ali a golinha, deixar um pouco do feijão, mexe daqui ó, olha aí, com o arroz, e dá muito bom, fruto cheiro aí, meu Deus, ah, tô esquecendo do principal, pegar aqui, pessoal, vou tá colocando um pouquinho, um pouquinho de açúcar, que é pra dar a cor ó, eu gosto de colocar, que dá uma, dá uma corzinha no, no carreteiro, ele fica mais lindo, e quebra um pouco, o acidente também né, ó, ó, com o torcheiro aí, tem um carreteiro, pantaneiro, carreteiro, suma do grossante pessoal, quem conhece aí, deixa nos comentários, pra nós, carreteiro de coletiva, o pessoal levava os gado, antigamente, fazia desse tipo aí ó, e aqui já o feijãozinho, com a carne seca, tá vendo, aí eu já vou entrar, com o tempero, ó, já vou colocar o tempero, agora aqui ó, e vai dar mais, que bom viu, pessoal, hoje é eu, que tô cozinhando, aqui em casa, hoje eu falei, com a patroa descansar, e hoje é eu na cozinha aí, beleza, a gente não faz uma lasanha, mas a gente faz um carreteiro, um feijão do lado antigo aí pessoal, beleza, que é assim, aqui nós vamos se ajudando, quando um descansa, o outro faz, bom que não enjoa, não enjoa do tempero do outro né, aí ó, o outro cheiro, aqui já dá pra entrar com a arroz já, cadê o arroz? Só vou botar o copo, pessoal, eu vou entrar com o arroz agora aqui ó, já vou fritando ele aqui, deixando naquele modelo, por uma hora que ele fica bem sequinho aqui, meio que querendo queimar, eu entro com a água aí, beleza? Acompanha aí pessoal, agora eu vou deixar ele terminando aqui, já vou entrar com a água, no feijão, mas daqui eu faço aqui pessoal, escuta o cheiro aí ó, já vem direto na torneira, torneira é perto né, já vem aqui, já coloca aqui ó, não vou pôr o sal, pra tá, pra carne tá um pouquinho salgada, não vou pôr o sal, já vou deixar esse mesmo, da carne de perna de sol, e vou tá tampando ela, vou tá tampando aqui, deixar mais ou menos aí, uns 40 minutos, aí eu faço assim ó, tá pronto, volta aqui ó, vou tá aproveitando a água agora aqui ó, e mais ou menos uns 15 minutos aí, e tá pronto, pessoal, essa aqui é a carne que tava aqui dentro ó, dá pra fazer mais uma vez ainda, vou tá, o que que eu vou tá fazendo agora, como ela tava assim, agora eu vou fazer o contrário, vou deixar ela assim, e vou colocar mais um pouco de sal em cima, beleza, vai olhando aí pessoal, já deixo mais uma semana, ou o tempo que eu, que eu precisar aí, pra tá fazendo né, e sempre a gente tem uma carninha de sol em casa, ó, não tem segredo não pessoal, pra quem gosta aí, de fazer um carreteiro em casa, e acha um pouco caro, pra tá comprando, faça você mesmo pessoal, e fica top hein, e não fico, não deixo no sol não, deixo na geladeira, deixo na geladeira, sem tampa, e ela vai, com uma semana mais ou menos, já tá pronta, muito rápido, ó, não tem segredo não, e a gente que sempre tem uma carninha de sol, uma carninha seca, um jabá, sempre a gente tem pra comer aqui pessoal, que eu faço dessa forma, tá vendo, esse dia eu fiz costelinha de porco, deixei salgando umas duas semanas, depois a gente vai comprar com o meio, ficou top hein, então ele fica assim ó, ele já vai pra geladeira aberta assim mesmo, e a hora que a gente quiser fazer um carreteiro, um feijão, já tá no jeito, aí pessoal, tá quase pronto hein, daqui uns, alguns minutinhos aí já tá top, entendeu, bom pessoal, a patroa já colocou até pra, pra lavar a louça aqui ó, o negócio aqui tá tenso hein, lavar a louça, fazer o carreteiro, e, hoje é nóis aí pessoal, daqui a pouco a gente vai fazer um, uma janta, rústica, caipira, e, hoje aí o, Masterchef, é eu viu, tá acompanhando aí, sobrou até louça pessoal, sobrou até louça pra mim hoje aí, vai vendo, quase terminando já pessoal, o negócio aqui é rápido hein, o negócio é rápido demais pessoal, quem lava a louça pra, pra esposa, olha aí, acho que não vai ser a ajuda pessoal, não vai ser a ajuda, vamos se organizando, tá um dia meu, um dia dela aí, tá acabando aí, tá acabando aí pessoal, deixa o like aí, que o gás não acabar pessoal, deixa o like pra nós aí, tá acabando, vamos ver se vai dar tempo, terminar esse, essa janta aí, ajuda a nós comprar um gás aí, deixa o like, bom dia, boa tarde, boa noite galera, aí pessoal, ficou top hein, escuta o cheiro aí, eu falei 40 minutos, mas foi meia hora, meia hora já tá no jeito, beleza, boa, vou mostrar pra vocês o arroz ali agora, pessoal, vou tá apurando ele agora, deixar mais ou menos uns 5 minutinhos aí, já vai tá pronto, acompanha aí pessoal, bom pessoal, o carreteirão ficou pronto, no sistema bruto, feijão, tá no 12, tá pronto também, a pimenta tá aqui, e agora não vai comer, serve aí mozão, oi 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 pessoal, tudo bem com vocês, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estou bem, graças a Deus, como vocês estão pessoal, sejam todos bem vindos, tá pessoal, e vamos lá pra essa janta maravilhosa, que Jesus tem nos preparado, e Deus possa abençoar na casa de vocês, na vida de vocês, multiplicar, pelo alimento, pela vida, e bora lá, vamos jantar, né pessoal, deixa eu ver, que está bom esse, esse carreteiro aqui do marido aqui, né, que hoje ele, deixa eu ver, se tiver, muito bom a falar, uma rapinha aqui no final, que hoje ele foi, vê aí, ficou bom, hoje ele foi, é meu coco que fala? é, ó, vou pegar um pouquinho de feijão também, aí vou, experimentar, já vou servir o Felipinho, espera aí, deixa eu ver se está bom, esse arrozinho aqui, ó, ó, sempre fica, pode servir o meu filho, e aí filhão, com o pimentão pessoal? aham, muito bom, sempre fica bom, sempre, aquele toquinho da doce caro, sabe, ficou bom, ficou ótimo, eu ia pôr um pouco de pimenta, mas acho que não vou pôr pimenta não, a pimenta vai roubar o sabor, é, vai pra aqui na mesa meu filho, olha aí, olha o corinho, o corinho do bacon, olha, bom, agora eu vou comer também pessoal, estão servidos aí, quem gostou do nosso conteúdo aí, deixa seu like, comenta, compartilha, né mozão, bora conhecer nosso canal aí, rumo às quatro mil horas, quatro mil horas, se Deus quiser, então é isso pessoal, então é isso pessoal, o vídeo de hoje foi esse, agora eu vou sentar aqui também, vou bater aquele rango, e até o próximo vídeo aí, valeu rapaziada, até mais aí, tchau, 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 obrigada, tchau, 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 Obrigado.